Olá, professores de ciências, eu sou a professora Nathalie e nós trazemos esse vídeo aqui como um bônus para mostrar alguns recursos que estão sendo disponibilizados gratuitamente por algumas editoras nesse período de pandemia. Então, o primeiro é da editora FTD, nesse site do conteúdo aberto, colocando o mouse em cima da aba para o professor, ele abre algumas opções, eu vou clicar em apresentações e aí ele me dá algumas opções de diferentes componentes curriculares, vou clicar em ciências e aqui eu posso baixar esses materiais, eu já baixei no meu computador, já está aqui, ele baixa no formato zipado, eu já descompactei e aí vou clicar nesse primeiro, são quatro arquivos, cada um para um ano, dos anos finais, esse primeiro do sexto ano e aqui eu tenho vários slides com os conceitos que são abordados neste ano e que eu posso editar e utilizar conforme eu achar conveniente nas aulas, certo? São várias possibilidades com imagens de alta qualidade, ok? Então, fica aí essa dica desse material, nós já falamos em um vídeo anterior sobre alguns recursos do PowerPoint e essa dica vai como forma a contribuir e complementar com aqueles recursos também, ok? Uma outra possibilidade da Editora Moderna, ah, eu preciso aqui, tanto no da FTD quanto da Editora Moderna, eu faço um cadastro bem simples, gratuito, para conseguir acessar esses materiais, certo? Então, eu já estava logada lá no da FTD, já estou logada aqui no da Editora Moderna, vou abaixar e vou clicar em recursos gratuitos para os professores. Vou entrar em Ensino Fundamental 2 e aqui existem algumas possibilidades. Vou acessar a avaliação, Banco de Questões. Aqui eu posso criar uma avaliação por assunto e unidade temática ou por habilidades da BNCC. Vou clicar aqui nas habilidades. E aqui eu coloco o código da habilidade que eu quero, então vou colocar, vou colocar nono ano, ciências, vou colocar habilidade 2. Aí eu vou em Adicionar, ele me mostra a habilidade, eu posso colocar mais de uma se eu quiser. Eu vou deixar só essa, tá? Ele me mostra a habilidade, eu vou em Filtrar. E aí ele me traz questões relacionadas àquela habilidade. Então, eu tenho aqui questões abertas, já com a resposta. E eu tenho também questões de múltipla escolha. Então, eu posso utilizar essas questões nas minhas atividades, como exemplo, numa aula ou nas avaliações também, certo? Nós vamos disponibilizar todos esses materiais que são apresentados aqui nessa formação, lá no nosso blog de ciências, em um post para vocês terem acesso. Esperamos que seja de grande valia e que possa auxiliar no desenvolvimento das aulas nesse período. E também, é claro, em um período de contexto presencial. Obrigada e até a próxima! Tchau!